Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver. Em terra de areia, município referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, uma técnica conhecida por ser utilizada no cultivo de morangos está sendo implementada no cultivo de abacaxi. Nós fomos conhecer o talento de um menino que transforma serragem em arte. A comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora os nove anos do Horto Comunitário. Na receita da semana, um bolo invertido de morango. Em terra de areia, município referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, uma técnica conhecida por ser utilizada no cultivo de morangos está sendo implementada no cultivo de abacaxi. O mulching é uma técnica que envolve a cobertura do solo para promover melhores resultados no cultivo. E é o que você vê na reportagem de Karine Maciher e Paulo Carneiro. Terra de areia é referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul porque 95% da produção estadual vem deste município onde 13 famílias plantam o abacaxi pérola em mais de 330 hectares. O abacaxi pérola já é conhecido no estado como o abacaxi de terra de areia, apesar de outros locais também terem o cultivo desta variedade. E uma das novidades por aqui é a produção de abacaxi em mulching, que é o canteiro protegido com este plástico preto aqui. O mulching consiste na instalação de uma manta plástica de espessura fina que envolve o canteiro e protege a terra. Na verdade, a técnica de produção em canteiro protegido já vem sendo adotada em outras regiões do país há mais tempo. Aqui o abacaxi vinha sendo cultivado da mesma forma por muitas décadas. E aí a gente foi ver o que tinha de inovação e uma das possibilidades que tinha é o cultivo nesse formato, que é o cultivo no mulching. Ele traz inúmeras vantagens. Uma delas, ele ajuda a melhorar a condição sanitária da planta do abacaxizeiro, que é o caso, por exemplo, do ataque do fusário, que é um fungo que ataca o abacaxizeiro e ele estraga a fruta e danifica a planta também. Interfere no resultado das mudas do abacaxi. E no mulching, o mulching já de longa data, ele é usado como uma das técnicas de combate a esse fungo prejudicial à fruta. Além disso, essa técnica, ela favorece a qualidade das frutas e a quantidade de frutos produzidos em uma mesma lavoura. Sem contar que interfere, inclusive, no resultado produtivo de mudas, que nós aqui em Terra de Areia, todo ano falta muda. Então, com essa técnica, a gente consegue mudas melhores e um maior número de mudas também. Em Terra de Areia, o produtor Agedid Matos foi pioneiro ao adotar o mulching para o cultivo de abacaxi orgânico há quatro anos. E, seu Agedid, o que o senhor percebeu desde que começou a instalar o mulching? É que favoreceu a capina, né? Que daí ali onde tem a lona não vem mato. E protege mais o esterco que a gente coloca ali, antes de botar a lona. Daí, aquele esterco vai aguentar até a gente colher o abacaxi. E antes, nós tínhamos que colocar ele, de três em três meses, tínhamos que colocar o esterco e dava mais mão de obra e mais gasto de esterco. O plástico é colocado manualmente e nele são feitos buracos onde vão as mudas. Embaixo da lona tem a irrigação por gotejamento, que serve para levar a água e adubo líquido para os abacaxis. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento, que daí a gente não deixa faltar água. Ele vem mais rápido por causa que não sofre seca, não sofre... Que nem ontem, foi ontem, né? Estava faltando chuva, daí o Paulinho moeu todas as roças. A roça que produziu e as roças que produziu ano passado e que ainda tem abacaxi. E o esterco está ali protegido da chuva, está lavando. Os resultados estão deixando o seu AGDI faceiro, a ponto de querer investir mais no sistema. Na verdade, nós já estamos mostrando aqui um resultado consumado. Já é o quarto ano que a gente está usando dessa técnica. E o seu AGDI, por exemplo, que no início a gente fez só num pedaço pequeno, depois ele ampliou. Ele hoje, ele e o filho dele, estão usando em todas as áreas, não estão mais plantando da outra forma. E eles, inclusive, já compraram maquinário e tal, para fazer essa aplicação desse plástico de forma mecanizada. E seu AGDI, o que o senhor percebeu de diferença no fruto desde que instalou o plástico? É que o plástico dá mais caloria ali na terra. E o abacaxi vem mais, o pé vem mais rápido. E daí o pé que dá bastante, o pé fica ficando mais grande e o fruto dá mais graúdo. E ele grana melhor porque é do calor que fica debaixo da lona. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento que daí a gente não deixa faltar água. Os ganhos em qualidade e produtividade com o Mouching estão motivando outros produtores. Mas essa técnica, ela ajuda muito o produtor orgânico, mas ela é uma técnica que pode estar sendo usada também por nossos produtores convencionais. Reduzindo, no caso do seu AGDI e do Paulinho, a prática da capina, que é muito onerosa para o produtor. Enquanto que para o produtor convencional, além de trazer resultados positivos na produção, ele ajuda também na diminuição do uso de agroquímicos. Tem outros produtores que estão adotando a técnica, tanto produtores orgânicos como produtores convencionais, que já estão testando essa nova tecnologia. E a cada safra, novos produtores estão aderindo a essa ideia. Nós fomos até a Escola Estadual de Ensino Fundamental Juvelino Teodoro, na comunidade Costa da Miraguaia, em Santo Antônio da Patrulha, para conhecer o talento de um menino que transforma serragem em arte. Aos 10 anos, Guilherme, estudante da quarta série dessa escola de Santo Antônio da Patrulha, está se destacando por um talento. Ele é fã de dinossauros. E aí ele começou desenhando de dinossauros e foi gostando. E a gente viu que ele tinha esse talento para desenhar. Então colocamos ele numa aula de desenho. Na época ele não quis ficar. Não quis ficar e foi desenhando somente em casa mesmo. E a técnica é própria dele. Eu fico às vezes encantado e admirado de ver passar de um celular, de uma imagem minúscula, para um espaço grande. Então a gente fica muito feliz de ver esse talento do Guilherme. Uma tradição da Semana Santa que revelou o talento de transformar desenhos em tapetes de serragem. Tem um grupo Semeando, que é o grupo que pintou, que fez a pintura da serragem para nós agora, para esse dia. Eles fazem os desenhos de Corpus Christi. E com a sobra eu ajudo eles na noite, na madrugada. E eu levei para casa a serragem. E aí no primeiro desenho que ele fez, fez o Bubble Bee e o Optimus Prime, que é um desenho dos Transformers. E aí todos os anos que tem, eu levo para casa e ele inventa um desenho diferente. E faz na serragem. E é muito legal, a gente fica muito orgulhoso disso tudo. E hoje os colegas, professoras, aqui todos conhecendo esse talento aqui na escola. Eles conheciam o talento dele já no papel, no desenho ali. Mas acho que na serragem, no chão, assim, acho que vocês vão poder presenciar agora aqui ele fazendo o desenho, passando dessa folha aqui para o chão. Agora uma outra curiosidade que a gente quer mostrar também, é que esses desenhos aqui inspiraram os trabalhos aqui do Guilherme hoje. E tem uma curiosidade sobre aquela cuia ali que ele desenhou, né? Qual foi a inspiração? A cuia então feita com todos os detalhes aqui do chimarrão do pai, foi isso que... Sim. E legal que ele fez os detalhes, né? Que é o MG ali de Marcelo Gaúcho e também esses detalhes da cuia. Então, muito legal. E essas foram algumas inspirações que ele usou nos desenhos aqui, né? Inclusive ele vai fazer um para a gente agora, especialmente para o nosso programa, Guilherme. Sim. Qual tu vai fazer? Vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui. Como é o nome? Teres dinossauros. Quais são as cores que tu precisa? Preto, branco, amarelo, azul, vermelho. E cinza. Vamos separar as cores então? É assim que começa? Uhum. Guilherme organiza o espaço e se posiciona para começar os primeiros traços. O pequeno desenho impresso no papel é projetado em grande proporção. E aos poucos, os traços dão forma a um grande dinossauro. O pequeno desenho impresso. A turma toda admira o trabalho do colega. E depois, os alunos também participam da atividade e aprendem um pouco dessa arte de transformar serragem em lindos desenhos. Hoje é um dia muito especial para nós aqui da Escola Jovelino Teodoro. Um dia muito diferenciado e para nós é uma honra. É motivo de alegria, é motivo de muita felicidade, satisfação por ele, por ele brilhar, pelo talento dele ser reconhecido, pela parceria que o pai, que a mãe Maristela tem, o pai Marcelo tem com a escola, que é desde sempre que o Guilherme está na escola. Para nós, é algo muito gratificante poder mostrar para o Rio Grande esse talento maravilhoso do aluno Guilherme. Também temos outros alunos que também têm um talento brilhante, digamos assim, acho que é a palavra. Também, em uma outra oportunidade, quem sabe a gente consegue mostrar. Mas hoje é motivo de festa na Escola Jovelino Teodoro, pela presença de vocês e principalmente pela confecção desses trabalhos maravilhosos. É dia de aprendizado, é dia de conquista, é dia de vitória, é dia em que a educação ganha muito mais. Silvana, como é que é ter um talento assim como o Guilherme, como aluno na sala de aula? É uma satisfação muito grande, porque o Guilherme, além de ser um artista maravilhoso, ele é um aluno excelente. Ele brilha muito nas aulas de matemática, nas aulas de português. Ele é um menino carinhoso, um menino muito educado. Eu sou muito grata a Deus por ter esse aluno comigo, assim como todos os outros do meu quarto ano, que é maravilhoso. Um incentivo para as crianças hoje em dia, que a infância também está tão diferente, com tanta tecnologia, esse brincar de mostrar o talento, também é um incentivo para outras crianças. Sem sombra de dúvidas, é um incentivo de fundamento. Eu sempre digo que às vezes a gente ouve os pais dizendo, as crianças não brincam mais como antigamente, mas se nós não ensinarmos eles, eles não vão brincar nunca dessa forma. E eu sempre procuro, ele tem dois amigos na frente de casa, e eu pego eles, às vezes a gente faz aventuras no mato, no campo, eu ensino eles a fazer a fazendinha. O Guilherme é um menino muito ativo, ele não é muito das redes sociais. Então ele anda a cavalo, ele faz coisas que todas as crianças deveriam fazer. Então é importante sim mostrar para que estimule, não só as crianças, mas os pais também, a estimularem os filhos a fazerem coisas diferentes. A infância é justamente isso, de poder desenhar, de poder estar no campo brincando, de estar fazendo coisas que nós fazíamos lá atrás. Mas se não ensinarmos, eles não vão saber nunca. A comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora nove anos do Horto Comunitário do município. Um espaço pedagógico, ecológico e terapêutico, que inspira laços de união e cooperação. Delicadas e exuberantes, fonte de alimento e de saúde. Há nove anos, as plantas condimentares, aromáticas e medicinais, atraem pessoas e instituições até o Horto Comunitário de Plantas Bioativas, no município de Bozano. Então, esse projeto que nós temos do grupo de estudos do Horto de Plantas Bioativas em Bozano, ele é um trabalho que está completando nove anos, este ano 2022. Nós temos, então, muita dedicação, muita amizade, muita parceria e a construção de conhecimentos. Inaugurado em 2013 em um terreno cedido pela Igreja Católica, o Horto tem recebido a manutenção constante do Grupo de Plantas Bioativas. Este grupo de estudo é formado por mulheres da comunidade, além de agentes municipais de saúde e extensionistas rurais da Imapé. Bom, como falar do Horto? O nosso Horto é uma caminhada e o grupo caminha junto. São em torno de 25 mulheres que fazem parte desse grupo. Ele é um trabalho continuado, porque cada 15 dias nós reunimos aqui para fazer manutenção, para lidar com o plantio, para a poda das plantas que precisam e também para o estudo. A gente tem essa parte do estudo muito levada em consideração, a parte do uso científico e também do uso popular das plantas bioativas. O grupo de estudos tem sido uma metodologia útil para valorizar o conhecimento popular e o conhecimento científico que se tem sobre as plantas. A metodologia de grupo de estudo possibilita o diálogo, a construção de conhecimentos em relação ao cultivo, ao manejo sustentável, em relação à produção, promoção e o reconhecimento das práticas populares e o uso das plantas medicinais e remédios caseiros. Bem como preconiza a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E com esse trabalho que nós realizamos aqui nesse espaço pedagógico, no orto, junto ao grupo de estudo, nós conseguimos realizar a aproximação de dois importantes saberes. O saber popular e o saber científico. Para conservar o orto, são necessários recursos financeiros. Pensando nisso, o grupo de estudos criou o projeto Seja Parceiro do Horto. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Bozano, além de duas cooperativas da região. Um trabalho feito com muitas mãos. O que nós sentimos de identidade aqui? Aqui, além de plantar plantas bioativas, que nos remetem a uma geração, ou muitas gerações anteriores, e é o conhecimento, esse espaço também gera conhecimentos. Porque reúne pessoas. São pessoas que preservam e cultivam. E além de preservar e cultivar, elas repassam isso em forma de conhecimento, através dos chás, através do uso que se faz dessas plantas que são bioativas e que têm conhecimento acumulado enorme, de centenas ou milhares de anos. Então, nós, como cooperativa Seja e Luz, como cooperativa das comunidades, ela está presente, porque aqui estão pessoas. E aqui, então, a gente sente a solidariedade e a mútua ajuda entre instituições e entre pessoas. Aí a gente pode entender que por trás do estudo tem toda uma mão que se suja para plantar, para cultivar, né? Quer dizer, a instituição de vocês não aporta apenas recursos, mas vieram colocar a mão na massa. Exatamente isso. Porque por trás desse recurso, precisa ter essa cooperação na prática. O Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano se propõe a ser um espaço onde o visitante possa trocar informações e construir conhecimentos. Essa ideia motivou a criação do projeto Estudando as Plantas Bioativas no Horto, que já recebeu mais de 600 visitantes. São agricultores, estudantes, religiosos, pessoas que vêm em busca de inspiração, atraídos pela diversidade e pela arquitetura. Foi feito um projeto arquitetônico, através de uma planta baixa, em que foi pensado cada espaço de forma conjunta, com o grupo. Primeiramente, então, nós temos o relógio das plantas bioativas, na relógio do corpo humano. Depois nós temos, então, o espiral de ervas, que nós temos as plantas aromáticas e condimentares. E também nós temos a mandala. Na mandala, então, nós temos as plantas, as 10 plantas mais usadas por toda a comunidade aqui de Bozano, através de uma pesquisa que nós fizemos com o grupo de estudos, né? A comunidade foi entrevistada, através dos agentes de saúde, para saber quais as plantas mais utilizadas pelas famílias de Bozano. Então, nesse diagnóstico, foram identificadas, foram compilados os dados. As 10 plantas mais utilizadas pela comunidade estão na mandala. A expectativa é que o horto seja um espaço pedagógico, ecológico, terapêutico e espiritual. O objetivo dessas placas é tornar o ambiente mais alegre, mais reflexivo, para que a gente, então, realmente entenda o significado do cuidado desse espaço, do carinho, né, que as pessoas estão envolvidas nesse trabalho. E que, então, as pessoas se sintam energizadas também. E com uma frase que vai alegrar o seu dia, muitas vezes, pode ser um momento que aquela pessoa esteja precisando ouvir uma frase, né, que vai alegrar o dia dela. É ótimo! Meu Deus! A gente chega aqui e sente uma energia muito positiva. Sai daqui realizado. Às vezes vem bem sobrecarregado das tarefas de casa, mas aqui tu esquece tudo e trabalha aqui, conversa, ri e tudo mais um pouco. É terapêutico? É terapêutico. Com a união e a força de todos, está aí o nosso outro. Hoje foi o dia de arregaçar as mangas. O grupo de estudos e representantes das instituições parceiras se reuniram para um mutirão. A todo instante, uma pequena assembleia, um pequeno debate para tomar a melhor decisão. Vamos deixar ele aqui e vamos conduzir para ele ficar bonito. É uma decisão do grupo agora. É, a gente foi pela planta. Eu diria que ficaria aqui e conduzir. É, eu falei, ó. Mas então a gente vai ter que fazer o arco duplo, né? Sim, sim. Um exercício saudável de cidadania e civilidade. O que dá é para cortar essa pedra. Dá para cortar? Vou cortar a pedra. Corta na volta aqui. É, tá? Eu também. Deixa assim. Eles dão um exemplo. É possível dosar afeto com serenidade e firmeza quando é necessário fazer o corte. Sem drama, confiando no poder que a natureza tem de se regenerar. E cada um dá o melhor de si com o recurso que tem em mãos. Com união e cooperação, o fardo, que era pesado, fica mais leve. Vamos lá, gata. Essa aqui é a outra variedade. A comunidade de Bozano abraçou o orto, os municípios vizinhos também. E cada vez mais pessoas vão se integrando a esse trabalho. Juntos, de mãos dadas, é possível realizar coisas bonitas e úteis para a coletividade sem perder a própria identidade e os valores que cada um, do seu jeito, carrega consigo. União, cooperação, amizade, ajuda, serviço, comunidade, permissão, alegria, companheirismo, amor, saúde, dedicação, trabalho, honestidade, responsabilidade. Alegria, juntos unidos, energia e luz, comprometimento, voluntade. E na receita de hoje, a nutricionista da Emater, Leila Guizoni, vai nos ensinar a fazer um bolo invertido de morango. Para essa receita, ela optou pelo morango, que além de ser uma delícia, é muito saudável. Mas essa massa pode ser usada como base para vários outros recheios e coberturas. Vamos ver? Hoje a receita é com a nutricionista da Emater, Leila Guizoni. A Leila vai nos mostrar como fazer um bolo invertido de morango. E o que o moranguinho tem, ele traz de benefícios para a gente, Leila? O que te lembra o morango? O formato dele, a cor? Um coração, sem dúvida nenhuma. Um coração, isso mesmo. Se a gente prestar atenção no formato dos alimentos, principalmente dos alimentos in natura, a gente vai lembrar da cor, do formato e vai lembrar de algum órgão do nosso corpo. Então, isso está relacionado com os nutrientes que esse alimento contém. Ela falou coração. Então, ele tem carotenoides, flavonoides, beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. E isso é bom para a saúde do coração, da circulação, da pele, e todos os alimentos vermelhos. Então, nós vamos começar a receita pelo recheio. Nós vamos colocar meio copo de água, aproximadamente uma xícara pequena, 150 ml. E vamos colocar meia maçã. Meia maçã, Leila, num bolo de morango, por quê? Qual é a função da maçã? Bom, nesse recheio nós vamos usar, tu falou que ele é doce, né? É saboroso o morango. Nós vamos usar só o morango e meia maçã para ajudar a dar a consistência. E não vamos usar açúcar nesse recheio, justamente, para favorecer o sabor do morango. Então, o açúcar vai vir só das frutas, né? Só das frutas. Isso mesmo. E a maçã é para dar a consistência. Então, nós vamos colocar na panela, com água, com a casca mesmo, tá? Se a maçã for muito grande, pode usar só um terço, tá? É só para ajudar a dar a consistência. E vamos levar para cozinhar. Vamos deixar, então, no fogo, cozinhando. E, enquanto isso, nós vamos preparar a massa do bolo. Não está faltando alguma coisa, Leila, nesta mesa? Eu senti falta da farinha de trigo, mas eu não entendo muito de cozinha. Bom, quando a gente fala em bolo, logo lembra, né? Mas a gente tem uma diversidade de farinhas aí para utilizar, né? Nós vamos usar amido de milho, né? Nesse bolo. Vai ser um bolo tipo pão de ló. Então, um bolo bem leve e o recheio com pouco açúcar. Então, também bem nutritivo e saudável. Perfeito. Vamos à massa, então? Bom, nós vamos começar batendo as claras em neve, né? Vamos usar nessa receita, então, dois ovos. Vou separar a clara da gema. Já estão higienizados, né? Os ovos. Separamos, então, as claras. E nós vamos bater as claras em neve. Bom, com as claras batidas em neve, agora nós vamos acrescentar o açúcar. Nós vamos usar quatro colheres. O bolo é dois ovos, quatro colheres de açúcar e seis. Então, sempre múltiplo, né? Dois, quatro, seis. Ou três, seis, nove, conforme o tamanho do bolo que quiser utilizar. Então, aqui nós vamos usar quatro e vamos bater novamente. E agora, misturado as claras em neve com açúcar, vamos misturar as gemas. As claras em neve com açúcar e as gemas, vamos misturar o amido de milho agora. Quantas colheres mesmo, Raquel? Seguindo o teu raciocínio, seis colheres de amido de milho, acertei? Certo! E são colheres rasas, não é colher muito cheia. Que o amido dá a consistência bem mais rápido. E vamos misturar, agora misturando à mão. Delicadamente, né, Leila? E, por último, uma colherinha de chá de fermento. Mas só um pouquinho, Leila. Este fermento, ele está com uma corzinha um pouquinho diferente. O que tem de diferente neste fermento? É fermento em pó químico, mas ele é um fermento orgânico. Olha, mais uma dica. Agora nós vamos colocar nas forminhas. Pode ser feito na forma grande, né, de bolo normal, redonda, quadrada. Então agora nós levamos para o forno, em torno de 30, 40 minutos. Ou até que ele fique douradinho e bem cozido. A temperatura do forno é em torno de 200, 220 graus. É a temperatura média do seu forno. Enquanto assa o bolo, nós vamos ver como ficou a maçã cozida. Ela já está numa consistência bem cozida, né, amolecida. Agora nós vamos retirar a casca da maçã. E nós cozinhamos com a casca justamente para ela liberar a pectina, que é o que vai dar consistência ao nosso recheio. Nós vamos usar a mesma água do cozimento da maçã para triturar junto os morangos. Nós vamos pôr os morangos picados dentro da água do cozimento da maçã e triturar então agora os morangos. Nós vamos misturar nesse recheio uma colher de amido de milho também para ajudar a dar consistência. Pode ser batido também antes junto? Junto com o processado, né? Junto com o... Aqui eu bati bem, mas vocês podem também deixar alguns pedacinhos de morango aí. Vai da preferência, tá? Então a gente bota uma colher bem rasinha de amido de milho. Mistura. E nós vamos levar para o fogo. O amido tem que ser misturado frio, né, Leila? Porque senão ele embolota, não é? Sim, isso mesmo. Até é interessante se triturar junto ele ali, né? Daí ele dissolve bem. Fogo baixo, nós vamos cozinhar. Até que ele pegue um pouco de consistência. E ele começa a desgrudar um pouco do fundo da panela. Aqui ele já está pronto, ó. Já ficou mais consistente. Desgruda. Quando a gente mexe assim, ele desgruda do fundo da panela. A gente não quer também um recheio tão, tão consistente, né? Ele fica assim, mais cremoso. Desligado o fogo, nós vamos espremer mais ou menos uma colherinha de chá, tá? De limão. Para deixar a cor, né? Manter a cor e o brilho do recheio. Bom, depois de uns 25, 20 a 30 minutos. Aqui dê uns 25 minutos conforme o forno. Depende do forno. Isso. Está pronto o nosso bolo. Então, vamos para a montagem do nosso bolo invertido de morango, Leila. Na verdade, o nosso bolinho, né? Bolinho. Vamos lá? Isso. Bom, eles já estão assados. Vamos desenformar. Eles já estão frios, né? Morninho ainda pode ser desenformado. Ficaram bonitos, né? Ficaram bonitos e bem fofinhos. Bom, desenformados, né? Eu vou mostrar alguns, depois eu finalizo. Nós vamos cortar esse bolinho ao meio. Se ele ficar um pouco mais alto, pode fazer mais de uma camada. Daí corta em três fatias, né? Cortar ao meio. E vamos fazer a montagem. Na mesma forminha que foram assados, vamos usar alguns morangos cortadinhos, tá? E vamos arrumar na forminha. E nós vamos, então, agora, usar o recheio. Olha que lindo que ficou. Vamos colocar um pouco do recheio aqui. Uma colher, mais ou menos, para essa forminha, né? E vamos, então, colocar o bolinho. No fundo do bolo. Se vocês quiserem, ele fica com uma casquinha mais no fundo. Se quiserem que o bolo fique mais macio, pode tirar essa parte também, né? Mas ela vai acabar umedecendo ali com o recheio. Eu vou tirar essa aqui para mostrar para vocês. Como ele está bem macio, às vezes é difícil de cortar. Vamos colocar ele aqui. Dá uma apertadinha, né? Para ele ficar bem colocadinho. Mais um pouquinho de recheio. E a última acabada do bolo. Aqui as fatias de morango ficaram um pouquinho grossas, ele ficou mais altinho. Ficou mais altinho. Claro que com o recheio, né? Sim. E daqui nós vamos levar para a geladeira. Nós temos quatro montados agora que eles vão para a geladeira, né, Leila? Tu comentou antes que o ideal seriam 24 horas antes do consumo. Mas, como nós não temos essas 24 horas, quanto tempo a gente pode deixar ele na geladeira, assim, que já dá para consumir? Umas duas, três horas já é suficiente, né? Só o tempo dele, o recheio absorver um pouco no bolo, né? E ficar um pouquinho mais molhadinho. E firmar um pouquinho o recheio. Isso mesmo. Nós vamos colocar esses aqui na geladeira, então. Isso. Então, tiramos da geladeira, depois dessas três horas, nós vamos desenformar. Por que invertido? Porque nós vamos invertê-lo agora. Ah, é esse o momento, então. Esse é o momento. Eu gosto de usar essas forminhas de silicone porque elas são fáceis de desenformar. Tá aí o nosso bolinho invertido de morango. Vamos ver como é que ficou por dentro? Ficou uma massa bem molhadinha, né? Tá lindo. Então, agora vamos experimentar o bolo invertido de morango. Tirar a máscara. Maravilhoso. Fica macio. É uma massa muito macia. O azedinho do morango está perfeito. Realmente, uma excelente receita. Muito obrigada, Leila. De nada. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Agora, também, para festas, um momento de festa, fazer um bolo diferente e saudável. Eu acho que é bem recomendado. Aqui a gente fez um recheio com o morango e maçã. Mas vocês podem usar também geleia de morango, né? Quem aí aproveita e usar fora da época do morango pode estar usando a geleia como recheio. Ou até mesmo um creme com leite e gema de ovo, né? E açúcar. Realmente, a base dessa massa, ela pode ser feita de qualquer outro recheio, né? Muito bom mesmo. Fica essa dica, então, para aproveitar. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br ematerrs Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da Ematerrs ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus